Podemos sorrir, nada mais nos impede, Não dá pra fugir, dessa coisa de pele. Sentida por nós, desatando os nós, Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora, É a nossa canção, pelas ruas e bares, Que nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir, Existe quem pode, A força dos nossos pagodes, Um samba se faz, Prisioneiro pacato dos nossos tantãs, Um banjo liberta, Da garganta do povo as suas emoções, Alimentando muito mais, A cabeça do compositor, Eterno reduto de paz, Nascentes das várias peições, Do amor que é que tem, Arquipopular do nosso chão, É o povo quem produz o show e assina a direção, Arquipopular do nosso chão, É o povo quem produz o show e assina a direção, Podemos sorrir, podemos sorrir, Nada mais nos impede, Não dá pra fugir, dessa coisa de pele, Sentida por nós, desatando os nós, Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora, É a nossa canção, pelas ruas e bares, Que nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, Foi bom insistir, Compor e ouvir, Resiste quem pode, A força dos nossos pagodes, Um samba se faz, Prisioneiro pacato dos nossos tantãs, Um banjo liberta, Da garganta do povo as suas emoções, Alimentando muito mais, A cabeça do compositor, Eterno reduto de paz, Nascentes das várias feições, Do amor, Canta aí, Arte popular do nosso chão, O povo quem produz o show e assina a direção, Arte popular do nosso chão, É o povo quem produz o show e assina a direção, Arte popular do nosso chão, É o povo quem produz o show e assina a direção, Arte popular do nosso chão, É o povo quem produz o show e assina a direção, Na mãez do nosso chão, Lá, lá, ê, Lá, lá, ê, Lá, ê, Lá, ê, Lá, ê, Lá, ê, Lá, 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 ê, Lá,